Oi, oi amores, Deus abençoe a cada um de nós, espero muito que gostem dessa continuidade do vídeo anterior de faxina, limpeza, bolos, pudim, sobremesas, né? E um jantar super gostoso lá mais para o final, então é isso aí meus amores, só vim aqui mesmo para abrir este vídeo, que estou a finalizar o vídeo anterior que eu não pude, de uma faxina pesadona, que eu não pude finalizar porque o vídeo era muito longo, então restaram aí uns minutinhos que eu venho aqui mesmo para dizer para vocês, Lucília Kumana de Moçambique, deixem muito like, subscrevam-se, comentem, por favor, façam isso. Vamos nos comunicar, vamos interagir, vamos nos apoiar, nos ajudar a melhorar a nossa vida. É isso aí meus amores, fiquem bem, Deus abençoe. As minhas plantas estão assim, deixa eu por achar fora, senão ainda me fecho aqui, mas aqui desse lado está assim, o meu quintal está assim, essa parte da frente, sempre regadas as plantas, mas precisam aí de uma mexida, tem um vaso que cão foi aí, tirou a planta, então eu preciso também cuidar dela. Aqui desse lado está assim, olha essas como são lindas, maravilhosas, está assim, eu havia mostrado, havia falado outro dia, que precisava cuidar delas e é isso aí, hoje vai ser esse dia, vou cuidar aqui da varanda, das plantas, porque essa varanda está imunda. Olha essa flor como está bonita, super linda, essa também replantamos, aí também replantamos, porque tinham muitas que já estavam muito grandes e não estavam a dar jeito. Então é isso aí, está assim, essa bagunça aqui hoje tem falta, vai sair. Então é isso que nós vamos fazer o dia de hoje, foi esperar o maridão, foi comprar pão, para a gente matabichar, depois do matabicho vamos com mão na massa. Deste lado o quintalzinho está assim, as plantas também todas super bem cuidadas, olha este grau de arroz que eu amo, está hiper, hiper maravilhoso. Esta minha tigela roxa ainda não foi plantado nada aí, mas creio que hoje até final do dia vamos poder fazer alguma coisa. Amores, o pudim já está aqui na panela de pressão, o bolo já está no forno, o mousse já a gelar e eu vou lá fora vos mostrar, o maridão já está a lavar na varanda, vou mostrar o que ele está a fazer. Amores, está a ficar escuro, mas o maridão está aí a levar água para vir aqui, começar aqui a lavagem, mas já tiramos aquelas coisas aqui da ornamentação. E está assim, tem um vidro aqui que precisa ser lavado, é um vidro de mesa, de ornamentação, mas está bem guardado, só precisa ser lavado, porque os passarinhos ficam a pousar aí, a varanda está nesse estado, está a ficar escuro, mas vou aí de ver se consigo gravar aqui. Já tem água aqui com cloro e um pouco de homo, vamos ver se dá para dar banho essas folhas todas aqui, com a mangueira, para sair toda a poeira. Ah, acenderam a lâmpada, vê, eu estava a ficar escuro e nem consegui acender a lâmpada, mas está assim, desse lado, a vassoura está aqui, o marido já está a farrer, tem o lixo acumulado aqui, as flores estão bem grandonas, bem grandonas. Amor, onde está aquele alicate de cortar plantas? De que lado, para eu levar, para diminuir algumas aqui, tem umas estão muito cheias, está assim, está bem. Então, vamos cuidar aqui da varanda, diminuir aqui algumas plantas, deixar isso em uma floresta aberta, porque está uma floresta fechada, mas é assim que está, vou levar o ring light para começar a gravar aqui, a fazermos esse trabalho. Esse material de ornamentação foi tirado, está aí, vai ser guardado lá do outro lado, e enquanto isso, vamos organizar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Agora sim, já escovei bem a varanda toda. Vou molhar. Põe daqui, amor. De lá é bom, espero começar de lá. Põe daqui pra lá pra chegar. Então vou de lá daqui. Vou molhar a mangueira. Vou molhar bem as folhas todas aqui. Molhar bem a varanda pra depois que eu puxar lá vai ficar super, super. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amores, já finalizamos aqui. Molhei as janelas porque amanhã vou passar só pano com álcool porque a gente não sabe se ainda vai chover ou não, então não adianta ficar a lavar. Depois quando chove fica com um monte de poeira. Vou passar pano com álcool em todos os vidros, nas madeiras e tudo mais pra deixar super limpo. O chão está um brinco super, super, super. O marido ainda está lá fora, está a lavar os carros. E aqui deste lado, está assim, tudo muito lindo. Regou tudo. Acumulamos o lixo todo, pusemos na barra. Amanhã vai se deitar. Está assim, puse essa planta em cima, aquela outra que estava aqui, levei lá pra dentro. Essa não quer ficar bem. Está assim, assim. Já está escurinho porque acredito que já são 19 e tal. Mas graças a Deus. Lavei também aqui a escada toda. Lavei super bem. Com cloro. Desinfectei total. Escovei bem mesmo. O chão está bem limpinho, limpinho, limpinho. Ainda está muito úmido. Mas está assim. Afastei as plantas pra lá. E deixei aqui um pouco mais aberto. Aí pros baldes, já mergulhei o pano de chão. Que é pra ver se amanhã lavamos. Olha essa felicidade, como está toda bem bonita. Grandona. As plantas aqui fora estão uma maravilha. Amanhã, creio eu, não conseguimos ver. Mas vou colimar. Tem um pouco de capim aqui, como está chovendo tanto. Tem um pouco de capim. Então amanhã vou colimar pra tirar esse capim. Pra ver se pomos aqui a reia branca. Pra ficar em um lugar mais animado. E aqui deste lado também está assim. As plantas todas muito, muito bonitas. O nosso coqueiraço aí. E é isso aí, meus amores. Agora sim, vou encerrar. Continuo esse vlog amanhã. Amores, aqui o bolo já prontinho. Pus uma calda de chocolate enquanto ele ainda estava na forma. Depois tirei. Está aqui super, super úmido. Aqui o mousse de malambres já está praticamente. Aqui o nosso pudim. Estou a mostrar hoje. São 21 e 35. Se eu não mostrasse hoje. É capaz de acordar aqui. Ou enquanto já não tem mousse ou pudim. Porque ai meu Deus. Aqui nessa casa adoram. Sobremesas. Então. É isso aí, meus amores. Vou deixar arrefecer. Até mesmo. Eu só vou cortar uma fatia aqui. Pra vocês verem como é que ele está lá dentro. Tá assim. Super maravilhoso. E o pudim. Deixa eu raspar aqui. Pra cortar aqui o nosso pudim. Eu amo pudim. Com muita calda. E esse está super. Uau. Super, super, super. É isso aí, meus amores. Bom descanso pra vocês. Deus já abençoe. Finaliza esse vídeo dizendo pra vocês que Deus ama a cada um de nós. Vamos buscar a Deus de todo o coração. Porque Ele é quem nos guarda. E quem nos justifica. É quem cuida de nós de dia e de noite. Até quando nós não acreditamos que Ele está cuidando de nós. Ele está assim. Nos cuidando. Nos protegendo. Colocando-nos debaixo das asas dEle. E cobrindo-nos com as penas dEle. Para nossa proteção total e completa. Então, meus amores. Creiam. Acreditem. Confiem. Que tudo quanto nós desejarmos em Cristo Jesus. Nós podemos. Shalom, meus amores. Fiquem bem.